Olha, desde que o homem existe e pensa sobre a vida, percebeu que no caso dele deve ter alguma coisa de errado. Quando ele compara a própria vida com o resto da natureza, percebe que na natureza a vida é a única que poderia ser. Na natureza, quando o vento venta, venta do único jeito que poderia ventar. Assim também a maré, o sapo, a girafa, tudo é necessariamente do jeito que é. Na hora que o homem olha para a própria vida, percebe que não tem nada disso. Pelo contrário, a cada segundo a vida poderia ser muito diferente do que ela é. E por isso, a cada segundo o homem escolhe, delibera, decide, joga no lixo, vidas que decidiu não viver. Ninguém na natureza vive assim. Imagina, uma pera grudada na pereira, se ela pudesse decidir não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar todo, é melhor deixar para cair amanhã. E a pereira, também esquizofrênica, diz, é melhor cair hoje, amanhã você vai estar madura demais, vai se esborrachar. E a pera diz, eu não quero cair, vão acabar me comendo. E essa é a história da pera que decidiu apodrecer na pereira. E você ouve e diz, essa história é ridícula, coisa de filósofo. Pera, quando tem que cair, cai e acabou. Pois é, eu tenho um filho, meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado, depois o meu filho estudou com os franceses aqui na Vila Mariana, depois ele fez propaganda e marketing, se ocupa da marca Moet Chandon no Brasil. Meu filho mora comigo e ganha muito mais do que eu. O que não é muito, é impossível ganhar menos do que eu. Eu trabalho na USP, é uma universidade estadual, e o meu chefe não gosta de professores. E vice-versa, claro. Então, às vezes eu olho para o meu filho e eu me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia? Não, eu tenho tantos planos para o quarto dele, por exemplo. Mas toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. O sexo que na idade dele já tinha feito que eu saísse de casa, ele faz em casa mesmo. Outro dia, eu acordei, era cinco da manhã para tomar água, domingo fui até a cozinha e vi que tinha alguém. Abri a porta devagarzinho para não ser visto. Era uma moça de camiseta, só de camiseta. Minha camiseta. E ela fritava ovos. Fechei a porta para ela não me ver, acabei indo tomar água no banheiro. Voltei para o quarto, abracei minha esposa e disse, tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou apavorada, eu falei, calma, é uma moça apetecível, glúteos à mostra, fritando ovos na cozinha. Minha esposa deve ter juntado todas as informações, glúteos, ovos, apetecível, jovem, e concluiu, eu já sei, você sonhou. Eu sei do que você está precisando. Quando eu acordar, eu resolvo o seu problema. Agora vê se me deixa dormir. Eu não tinha sonhado, meio dia meu filho me apresentou a Fifi, eu falei, eu já conheço ela, ela gosta de ovos na madrugada, não é? O meu filho não tem por que sair de casa. E essa história, quem explica melhor do que eu é Rousseau. Rousseau é filósofo conhecido. Rousseau fez parte dos teus estudos de história geral sobre a Revolução Francesa. Eu não sei qual foi o teu relacionamento com filosofia na escola, provavelmente muito ruim, e você ficou com a impressão que filósofo escreve para ninguém entender nada. Você tem quase sempre razão, mas Rousseau não merece essa fama. Se você for até o aeroporto, ele está à venda do lado da Ana Maria Braga, não tem como não entender. E Rousseau explica, um gato, o gato nasce gato. Qual é a graça do gato? Quando ele nasce, ele já nasce sabendo viver como gato. Gato não inventa, não cria, não improvisa, não inova, não empreende. A vida do gato é 100% regida pela sua natureza de gato. De tal maneira que se um gato estiver com fome, ele não come o alpiste. Ele não está programado para isso. E o gato não faz nada fora do seu programa. O instinto do gato é a vida do gato. Nenhum centímetro a menos. Assim também o pombo, também já nasce pombo, também já nasce sabendo viver como pombo, também não inventa moda e pombo com fome não come filé, porque não está programado para isso. Na natureza sempre acontece assim. A vida é 100% programada pelo instinto de quem vive. A natureza comanda o espetáculo. Ora, quando o homem nasce, percebe que no caso dele não é bem assim. Ao nascer se dá conta que não sabe viver. Cabe ao homem aprender a viver. Um recém-nascido abandonado à sua própria sorte é um recém-nascido morto em duas horas. Então o homem precisa, e só o homem precisa, ir além da sua natureza. Esse é o único jargão que Rousseau usa. No lugar de ir além, ele diz transcender. O homem transcende a sua natureza. O homem inventa, cria, improvisa, inova, empreende. Ou seja, pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes. Só o homem vive assim. Só o homem precisa viver assim. A cada segundo, um pensamento diferente, um esforço diferente para dar conta de um mundo que nunca tinha aparecido antes diante de si. E é por isso que se o homem estiver com fome, ele faz o que for preciso. Ele come o alpiste fácil. Hoje ele chama de linhaça, parece que faz bem a saúde. Ele come também o filé assado, cozido na chapa, frito a cavalo. Se o calo apertar, ele come o gato, ele come o pombo, secretária, sensorista, enfermeira, buraco de fechadura, cabra, galinha, boneca inflável. Aliás, boneca inflável é o melhor exemplo de Rousseau. Rousseau não deu esse exemplo porque, em tempos de Revolução Francesa, não creio que houvesse algo semelhante. Mas boneca inflável é extraordinário. Se você pegar um elefante, deixar sem copo lá durante um mês, e aí pegar uma elefanta de plástico, levar no posto, encher a elefanta e entregar para ele, o elefante vai olhar para você e dizer, você é completamente sem noção. Você acha que eu vou comer esse negócio? Você é doido, velho. O elefante não come elefante de plástico. Mas você, nossa, não precisa nem de um mês de jejum. Você não enxerga o que tem pela frente. A exigência vai baixando e você vai encarando o que aparece. Com um poder de improvisação fantástico, você resolve qualquer problema. O céu é o limite. Um gato que nasceu gato e não gostou de ser gato vai ter que encarar essa dura realidade. Mas você, ninguém te amarra onde está, nunca. A sua vida sempre pode ser outra. O esquisito é se queixar. Afinal de contas, se você é soberano, gestor da própria trajetória, se não está bom, faça acontecer diferente, mude. Ninguém te escraviza, ninguém te amarra em lugar nenhum, nem na companhia de quem quer que seja. Troque. Até a sua natureza, você troca fácil hoje. Homens viram mulheres, mulheres viram homens. Gordos amarram as tripas, engolem uma bola que enche o estômago, pegam um aspirador e eliminam a gordura aspirando. Magros siliconeiam. Aliás, o silicone é outro exemplo de Rousseau. Assistia a um programa que não perco nunca. Quando estou dando aula à noite, eu peço para gravar. Luciana Gimenez. É um programa que analisa com profundidade os problemas. E ela trazia uma reflexão sobre silicone. E ela trouxe a mulher morango, mulher pera, mulher mamão, mulher melancia, mulher jaca, mulher combi, mulher etc. E depois de apalpar os glúteos de uma jovem de glúteos descomunais, ela perguntou, você está feliz com os seus glúteos? Ela disse, ainda não. Eu precisaria de mais um meio litro em cada glúteo. Mas eu não ponho, porque eu teria que pôr nos peitos também, senão eu desequilibraria para trás e não ficaria elegante. Esse exemplo é fabuloso. O céu é o limite. E você vai pondo até arrebentar. Você arrebenta, você mutila, você corta, você desenha. Você põe uma arruela na orelha. Arruela de trem, velho. Você põe aqui. Pega alguma coisa, não. O céu é o limite. Há situações do corpo que o comprimento importa. E você tem bombas, pílulas e vai esticando. Quero abrir a porta com o pinto. E vai esticando. O céu é o limite. Não há restrição em sentimentragem. Agora é por metro que você mede o dote. E não há limite nunca para você. É claro que o esquisito é se queixar. Se você tem tanta condição de fazer acontecer, o esquisito é parar, olhar e dizer, nossa, como é triste a vida, como se você fosse um simples gato, incapaz de fazer acontecer diferente. É claro, escolher o teu caminho é a tua grande condição. E é evidente que por causa dessa prerrogativa exclusiva do homem, ele sempre se considerou superior ao resto da natureza. As frases que o homem usa para se definir não dão margem à dúvida. Ele sempre se achou superior. Veja, por exemplo, estamos a meio caminho entre os animais e Deus, diziam os antigos. Outros mais para frente diziam, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Outros mais para frente ainda disseram, somos filhos de Deus. Você percebe, o homem nunca foi muito humilde nesse quesito. E se nós não somos como o resto da natureza, a única diferença é a soberania, a autonomia, capacidade de fazer acontecer em função do nosso discernimento, da nossa inteligência, da nossa capacidade de escolha. Mas escolher não é fácil. Superioridade, sim. Privilégio, nunca. Afinal, afinal, essas escolhas nem sempre são fáceis. Escolher entre o bom e o bom não é fácil. Escolher entre o ruim e o ruim é dramático. A única escolha confortável é entre o bom e o ruim. Mas essa não é, na verdade, uma escolha. Então, perceba, não é exatamente uma delícia a soberania e a liberdade que são as nossas grandes características. Para escolher o que é preciso, a definição do Aurélio é esclarecedora. Escolher é identificar a alternativa de maior valor. Então, você percebe que para escolher a vida, é preciso pensar em possibilidades e identificar a vida que mais vale a pena viver. Sem valor, não tem escolha. Sem escolha, não tem vida. Pelo menos para nós. E na hora de identificar a alternativa de maior valor, você se pergunta, como fazer? Talvez um exemplo possa ajudar. O professor precisa atribuir valor ao aluno. Para isso, ele aplica uma prova. E depois de corrigir a prova, ele conclui que o aluno vale oito. Oito é o valor do aluno. Como é que o professor sabe disso? O que foi que ele fez? Ele pegou a prova do aluno e ele comparou com a própria prova, com o gabarito, com a prova nota dez. E graças a essa comparação, ele sabe que a nota do aluno é oito. O que é que você aprende com isso? Que não tem como atribuir valor sem ter uma referência, sem ter um gabarito, sem ter a resposta certa. O professor tem a dele. Aplica o mesmo gabarito para todos e identifica a melhor prova, o melhor aluno, o mais parecido com o gabarito. Nesse momento, você pensa e diz, nossos problemas acabaram. Na hora de viver, basta ter o gabarito da vida, comparamos as possibilidades com esse gabarito e sempre identificaremos a melhor vida a viver. Não há dificuldade. Pois é. Mas aqui vem uma triste notícia. Notícia que o mundo da filosofia traz para o mundo das empresas. A vida, diferentemente da prova de matemática do professor, não tem um gabarito só. As referências para a vida são complexas, contraditórias. São muitos os gabaritos e o que é pior, apontam para soluções de vida opostas, contraditórias. Exemplos. No exército, o primeiro item do gabarito, o primeiro valor do banner, é a disciplina. Então, se você entendeu bem, na hora da dúvida, a vida que você deve escolher é a mais disciplinada. Quando a corneta toca às cinco da manhã, só te resta levantar, mesmo que passe pela tua cabeça, tirar um cochilo suplementar. A disciplina é a resposta certa. Mas se você for a um asilo, lá também tem um banner, lá também tem valores, lá também tem referências para escolha, e lá o primeiro valor é o repouso. A melhor vida é a mais repousante. E se alguma corneta tocar às cinco da manhã, os velhinhos sabem que podem continuar dormindo. Viu só? Disciplina é valor. Manda levantar. Repouso também é valor. Manda continuar dormindo. Sem disciplina, a vida é ruim. Sem repouso, a vida também é ruim. E você olha para mim e diz, mas professor, são contraditórios. Com qual eu fico? Qual o valor dos valores? Qual o valor vale mais? Qual é a resposta certa? E aqui vai um esclarecimento. Um professor de ética, como é o meu caso, que fala em nome da filosofia, como é o meu caso, não é um guru. Um guru é alguém aplaudido pelo mundo do mercado. O guru quase sempre vem de longe. É importante que ele venha de longe. porque se você convive todo dia com alguém, sabe que ele não é guru porra nenhuma, é um bosta que nem você. É preciso que ele venha de longe, que ele fale uma língua estranha, que ele use microfone Madonna, que ele tenha transparências e que ele tenha dez dicas para você se dar bem. O guru tem a resposta certa no bolso do paletó. O guru sabe simplificar a vida. E se você tem dúvida, o guru sabe o caminho. O que caracteriza o guru é que ele sempre cai fora rápido. Como o vendedor de um ungüento. Cidade do interior, o ungüento é uma geleia que vem, uma gosma que eles vendem dentro de uma garrafa sem rótulo e que serve para tudo. Serve para espinha, iris e pele, hemorroida, dor de corno, bronquite, angústia, serve para tudo. E como serve para tudo, ele vende tudo e sai correndo rápido. Antes que percebam. Assim é um guru. No ano seguinte, o vendedor de um ungüento volta. Com um outro produto. Ungüento gel. No ano passado, você veio aqui e vendeu um ungüento, diz que era bom para hemorroida, eu passei e não curou. Mas agora é outro produto, senhora. Ungüento gel. Se não curar sua hemorroida, vai lubrificar, que é uma beleza. O guru é a mesma coisa. Na década de 80, passaram por aqui e venderam uma tal de reengenharia. Quem aplicou, faliu. Outro veio outro dia e lançou sete hábitos para o homem eficaz. Lá você lê frases do tipo, faça isso para conquistar uma felicidade absoluta e eterna, antecipando o paraíso. Nossa, só isso, velho. Que beleza. Que beleza. E seja você quem for. No ano seguinte, o guru voltou e vendeu sete hábitos para o homem altamente eficaz. Para homens com mais de 1,80. Executivos escandinavos, por exemplo. E no ano seguinte, ele voltou. Eu gosto de gente assim, que não se abate. E vendeu o oitavo hábito. Claro, você poderia ter levantado a mão e perguntado. Se os sete primeiros garantissem o que prometeram, não precisaria do oitavo. Não é verdade? Mas funciona assim. O guru simplifica a vida, quebrando o seu galho. E pelo menos por cinco segundos, você se sente aliviado, feliz. Afinal, o problema que é o seu, foi resolvido por alguém que não é você. Muito obrigado. Vale a pena investir. Um guru custa caro. Mais caro do que um filósofo. Mas também pudera. O filósofo chega aqui e diz para você, entre disciplina e repouso, o problema é seu. Pô, mas isso eu já sabia. Então, você sempre soube de tudo. Afinal de contas, por que poderia passar pela sua cabeça, que alguém que não te conhece, tem soluções para problemas, que você há 50 anos não consegue resolver? Convivendo com eles. Ora, será que a superioridade é tão grande assim, em outros lugares do mundo? Ninguém é maior especialista em nós do que nós. Seja você pessoa física, seja você coletivo. E ninguém entenderá mais disso aí do que vocês. Então, you have to put the right person in the right place, diz o guru. Nada que você não soubesse. E minha avó também, que um dia mandou embora uma faxineira percebendo a atração que os seus glúteos exerciam sobre mim. E entendeu que uma faxineira como aquela estava fora de lugar. A minha avó já sabia o que o guru veio ensinar na sua transparência. A verdade é que a filosofia, o que veio comunicar a você, é que o que caracteriza a tua vida é a liberdade para escolher. E essa liberdade só existe porque os valores são complexos e contraditórios. Se os valores fossem uma lista homogênea, coesa e articulada entre eles, a resposta certa da vida seria uma só. Todos viveríamos a mesma vida, todos seríamos em suma iguais e teríamos chegado no ponto do nosso ídolo, o gato. Mas não somos gato. Os valores são complexos e sempre caberá a nós, soberanamente, decidir entre disciplina e repouso a que deve prevalecer um ou outro. Mais exemplos? A confiança é um baita valor. Quem confia faz o quê? A definição tem 11 séculos, ela é de Tomás de Aquino. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode verificar. E você percebe a importância dessa definição. Porque afinal de contas, não podemos quase nunca verificar. Você, por exemplo, me convidou para estar aqui hoje, gentilmente me ligou e naquele momento eu disse, eu estarei lá. É claro, naquele momento eu não estava aqui ainda. Você só podia confiar. Não tem como verificar o que vai acontecer amanhã. A confiança é condição para que possamos marcar um encontro. Condição das relações sociais. Condição dos projetos e dos planejamentos. Sem confiança, a sociedade quebra. Você entra num banco, investe o seu dinheiro e o que caracteriza o investimento bancário é a impossibilidade de verificar o dinheiro na hora que você quer. Quanto mais você não verificar, mais você ganha. Na verdade, a remuneração é pela confiança. E se todos os clientes decidirem verificar o dinheiro ao mesmo tempo, nenhum banco do mundo tem o dinheiro para mostrar. Sem confiança, o negócio bancário quebra. A confiança não é uma frescura ética. A confiança não é uma jogada de marketing. A confiança não é uma palavra bonita para colocar no banner em convenção de venda. Não. Sem confiança, o banco quebra. Vai para o beleléu. Não funciona mais. Plano de saúde? Nossa. E você paga no mês seguinte, você paga. No outro mês, você paga. Anos a fio, você paga. E por que você paga, 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 paga? Poderia não pagar, mas você só paga porque confia que quando tiver doente e fragilizado, será atendido, será cuidado. Se todos os clientes desconfiarem que nesta ocasião isto não vai acontecer, o plano de saúde já quebrou. Como quebra a companhia aérea se houver a desconfiança que o avião não decola ou cai depois de decolar? A sociedade quebra se não houver confiança. A confiança é um baita valor. Certeza sobre coisas que não podemos verificar. E você assiste o jornal televisivo e você é obrigado a confiar em todas as notícias, porque não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você, na verdade, quase que não está em lugar nenhum. O fato de você estar aqui exclui que esteja em qualquer outro lugar do mundo. Só te resta confiar nos relatos, confiar nas informações da internet, confiar em suma no que os outros contam para você. Sem confiança, a vida em sociedade é impossível. No entanto, a mesma mãe que me ensinou a confiar nos professores e nos mais velhos, também me dizia quando eu ia para a escola para não aceitar nada de estranhos na rua, para não falar com ninguém. A minha mãe também me ensinou a desconfiar, porque desconfiança também é valor, também é jeito de viver e também ajuda a conviver melhor. Ajuda a conviver melhor porque não somos todos confiáveis. Não somos todos confiáveis o tempo inteiro. E quem desconfia acaba driblando muita decepção, muita frustração, muita tristeza. Quantos chifres você teria evitado se tivesse desconfiado mais? Você ri pouco, deve pensar, imagina eu, chifre, esse cara não sabe com quem está falando. É sempre hora de aprender a desconfiar, é um ensinamento importante. Quantos parceiros sacanas, quantos clientes indignos, quanta gente que prometeu e não cumpriu, quantos colegas puxadores de tapete, quanta gente que te entristeceu porque você confiou demais. A desconfiança também é valor, a confiança absoluta é suicida. Basta você sentar numa faixa de pedestre, numa via de grande circulação, sente-se de costas para o fluxo e verá como a sua existência será abreviada antes do amanhecer. A desconfiança é fundamental para a convivência. E aí você diz, quer dizer que a confiança é valor e a desconfiança também é valor? É evidente. Professor com qual eu fico, já disse que esse problema é seu, soberano, detentor das rédeas da própria trajetória. Você saberá escolher, porque é dotado de tanta inteligência quanto qualquer outro, para escolher os valores que devem presidir a sua vida e a sua convivência. Se quiserem mais exemplos, tomemos um último valor da moda, a transparência. Faça de tal maneira que todos saibam de tudo, sobre todos, o tempo inteiro e em qualquer lugar. É super legal a transparência. Que o deputado coloque na internet o seu salário, que o senador coloque na internet o seu livro de ponto. Que todos saibam de tudo, sobre tudo, o tempo inteiro. Pois é, mas além de dar e morreu perseguida por paparazzi. E aí você se queixa, paparazzi não respeitam a privacidade. São paladinos da transparência. A privacidade é o valor contrário da transparência. E é valor também. Pior do que a privacidade. Você tem um grande concorrente. E você vai lançar no meio do ano um produto novo, que você espera vai quebrar as pernas do concorrente. Pelo paradigma da transparência, você tem que ir até ele, bater na porta e comunicar. Em junho, vou lançar um produto que vai te quebrar. Agora não vai dar mais tão certo. Em junho ele estará preparado. A condição do sucesso no mercado é o sigilo. Porque sem o sigilo a estratégia é ineficaz. E o sigilo é o contrário da transparência. Ou você, por algum motivo, já jogou cartas regido pelo valor da transparência. É porque todo jogo é regido pelo sigilo. O mercado é um jogo como qualquer outro. O valor é o sigilo. A transparência, palavra que consta em banner. Com ela, o mercado não existiria enquanto jogo. E a estratégia toda ela seria sempre ineficaz. Anunciar o golpe por antecipação é dar ao outro a chance de preparar. E é claro, dar ao outro a chance de tornar a sua estratégia ineficaz. Professor, entre transparência e sigilo, o problema será sempre seu. É claro que pairará a incerteza. Porque a superioridade em relação aos animais não é um privilégio. O gato gateia e olha para você sorrindo. O gato que ri. Zomba. Zomba. Zomba das tuas incertezas. E essas incertezas, elas se traduzem num sentimento desagradável de sentir. E esse sentimento recebe o nome de angústia. A angústia, enquanto você for livre e soberano, a angústia te acompanhará. Professor, não era motivacional a palestra? A angústia te acompanhará. Se você quiser, no fim, a gente canta. Se você quiser, a gente pode se abraçar também. Outro dia, eu assistia uma monja que falava antes de mim. E a monja dizia, enquanto a gente se abraça, a gente é feliz. E eu pensei, quando o abraço acaba, a angústia volta. Aí ela disse, levantemo-nos e abracemo-nos. Eu estava na primeira fileira, ficava chato não participar. Virei para a direita, tinha uma mocinha interessante, mas ela já tinha preferido o rapaz do outro lado. Então virei para a esquerda e, como sempre acontece, à esquerda, um trabalhador. Destilado pelo verão carioca. Ele transpirava muito. Ele era gigante. A minha mirada bateu no seu ventre. Ele levantou os braços, suas axilas exalaram um odor impressionante. E ali eu pude perceber que, dependendo de quem você for abraçar, a angústia já começa antes do abraço. A angústia te acompanhará sempre. Sempre porque, no nosso caso, a vida não está pronta e a cada passo é preciso escolher. Sempre porque, no nosso caso, não há fórmulas prontas e a cada passo é preciso decidir. Por isso, a angústia te acompanhará, você que é livre, soberano, autor da própria trajetória, orgulhoso de ser parecido com Deus. A angústia te acompanhará porque são sempre 360 graus de possibilidades e só uma a escolher. O risco do arrependimento é imenso. Sempre será. Para quem estufa o peito e diz sempre, pode deixar comigo. Essa coisa de decidir a vida é coisa nossa. Isso me faz lembrar do Muricy. O técnico. Não a mãe do tufão. E o Muricy estava no Japão, e o Muricy é muito interessante, quanto mais nervoso, melhor a entrevista. E ele estava no Japão e ele disse, se o Santos fosse jogar contra o 15 de Jaú, eu poria dois ou três que sabem o que fazer com a bola, depois eu ponho qualquer um que o Santos ganha de qualquer jeito. Mas nós não vamos jogar contra o 15 de Jaú. Nós vamos jogar contra o Barcelona. E para jogar contra o Barcelona, eu não posso me dar o luxo de ter no time jogador moita. Jogador moita é jogador que não sabe o que fazer com a bola. É jogador que está esperando o jogo acabar. É jogador que faz sempre o mesmo movimento. É jogador que tem medo de arriscar, medo de improvisar, medo de inovar, medo de surpreender o adversário fazendo o que ninguém espera. Esse é o jogador moita. Quase todo jogador é moita. Por isso, eu preciso de gente que tenha coragem para fazer. O que ninguém esperava que fosse feito. Porque encarar o Barcelona numa final de Mundial é alguma coisa inédita, para a qual precisamos de uma solução que ninguém esperava antes. E eu achei muito legal. Pude perceber que o que o Muricy falava para o Santos vale para qualquer lugar. até para a Universidade, lugar tradicionalmente paquidérmico e pouco competitivo. Recentemente, a Rede Globo reduziu a minha Universidade a um espaço de maconheiros. No entanto, quando saem os rankings internacionais, a minha Universidade é a única que representa o Brasil internacionalmente. Num ranking entre as 30 melhores do mundo, no outro ranking entre as 100 melhores do mundo, a melhor da América Latina, a melhor do Hemisfério Sul. A minha escola em particular, a Escola de Comunicações e Artes, no ranking particular das escolas de mídia, é a 11ª do mundo, a 1ª fora dos Estados Unidos, a 1ª não anglofônica. Eu tenho a impressão que anda faltando maconha nas outras escolas. Podemos providenciar, se for o caso. E aí você poderia perguntar, o que falta para a USP encarar Harvard, primeiro lugar em qualquer ranking, e o que falta para a minha escola encarar Stanford, há muito tempo a melhor escola de comunicação do mundo? E a resposta é a mesma do Muricy. Não dá para ter no time jogador moita, professor moita, pesquisador moita, gente que faz sempre a mesma coisa, gente que tem uma expertise que não muda, gente que se senta e toda segunda-feira chega para fazer o que sempre fez, como se o mundo ficasse esperando, como se o mundo parasse, para que ele pudesse de novo fazer o que sempre fez, como se as soluções de ontem valessem para hoje, como se os problemas de hoje fossem os mesmos de sempre. E você, repete procedimentos, repete protocolos, faz o que sempre for feito, sem perceber que ao seu lado a coisa gira em uma velocidade insólita, o mundo se transforma em uma velocidade que nunca se transformou ontem, e os problemas que você tem para resolver, estes não existiam ontem, e o protocolo que você tem na mão é caduco, já te levou a glória um dia, já te levou ao reconhecimento e ao aplauso um dia, mas hoje ele é caduco, obsoleto, o problema que você sabe resolver, não existe mais, você é uma solução para um problema inexistente. Só te resta empinar o peito, e a dignidade humana de Rousseau, é o que o Muricy chama de jogador que sabe o que fazer com a bola, a ideia é a mesma, e é o que você chama de proatividade, inovação, atitude. A ideia é a mesma, é a certeza de que o estado da arte, o repertório acumulado, a expertise desenvolvida, jamais será suficiente para o dia de amanhã, e portanto temos que estar o tempo inteiro dispostos, inclinados para o devir, para o vir a ser, dispostos a rever aquilo que achávamos certos o tempo inteiro, com vistas a uma eficácia num mundo que a cada segundo deixa de ser dramaticamente diante dos nossos olhos. Eu espero que tenham entendido então, que essa perspectiva, é a perspectiva da própria ética, minha disciplina. Na verdade a ética, é a inteligência compartilhada, a serviço do aperfeiçoamento da convivência. portanto a ética, não é uma resposta pronta, não é um gabarito fechado, não é uma definição definitiva, do que é certo e do que é errado. Isto não seria possível, porque os problemas que temos que enfrentar, as situações que temos que encarar, são situações para as quais ainda não pensamos o que é certo e o que é errado. A ética é a disposição para discutir sobre o que vamos aceitar e o que não vamos aceitar, discussão sobre coisas que não tínhamos porquê ter discutido antes. Afinal de contas, se hoje eu participo de uma luta pela regulamentação da publicidade para público infantil na televisão, essa luta só faz sentido porque a televisão existe, porque a publicidade existe. e quem viveu antes da televisão não poderia ter esta preocupação. Se hoje eu participo de uma luta pela discussão da pertinência do uso do Facebook por crianças, isso só faz sentido depois da internet, depois do Facebook. se você me perguntar qual é a resposta certa para a criança e o Facebook ou a criança e a publicidade, sobretudo de alimentos, eu te digo que o que existe é uma grande discussão para que possamos juntos encontrar as decisões a partir de um debate, inteligência compartilhada a serviço da definição sempre inédita da convivência melhor. você percebe que se essa palestra estivesse acontecendo há 10 anos, é muito provável que alguns de nós estivéssemos fumando aqui dentro. No entanto, não só ninguém tiraria um cigarro hoje aqui para fumar, como não há nenhum aviso de proibição. E por quê? porque de 10 anos para cá a nossa convivência mudou. E mudou por quê? Mudou porque algum guru se refugiou em alguma montanha e descobriu que é melhor não fumar? Mudou porque algum profeta desceu e revelou a verdade sobre o fumo? mudou porque alguém encontrou em Atlântida um tesouro com a resposta certa sobre a vida? Mudou porque algum marciano nos informou? Mudou porque Santo Ambrósio desceu e disse que não podíamos fumar? Não, acho que nada disso aconteceu. Mudou porque nós debatemos discutimos decidimos e escolhemos não fumar em recintos fechados onde está o tesouro da vida boa na nossa inteligência não individual e singular mas compartilhada e robustecida pelo contraditório do debate pela certeza que todos puderam dizer tudo o que pensam e aí juntos pensando juntos podemos identificar os valores que gostaríamos que fossem os nossos nesse lugar aqui porque ninguém entende mais disso aí do que vocês e se há valores aqui eles só podem resultar da escolha de todo mundo da inteligência compartilhada de quem entende do negócio de quem conhece o riscado de quem conhece os colegas ninguém mais competente do que quem vive para discutir a vida que vai viver as formigas também convivem no formigueiro a convivência é intensa e no formigueiro é esquisito a maioria trabalha o tempo inteiro e algumas poucas não fazem nada e ainda ficam com tudo alguém perguntará mas sacanagem por que não muda não muda porque não muda um formigueiro na idade média funcionava do mesmo jeito que um formigueiro funciona hoje e por que porque a convivência entre as formigas é definida pela natureza da formiga e a formiga trabalhadora tem pata de formiga trabalhadora enquanto que a formiga que não trabalha não poderia trabalhar nem que houvesse uma revolução armada ela não tem instrumento biológico para isso a convivência entre as formigas já está definida a verdade da convivência das formigas já está dada pela natureza da formiga no nosso caso é diferente a nossa convivência é igual de injusta não temos muito do que nos orgulhar a história da humanidade é a história da exploração é a história da guerra da violência do conflito da sacanagem da canalice do engano da mentira salpicada aqui e ali de ilhas e oásis de dignidade é verdade mas o mainstream como dizem os ianques é um mainstream difícil de produzir orgulho em nós por isso não temos que pagar pedágio não temos que nos curvar anti-legados que nos deixam os nossos antepassados porque eles tampouco foram capazes de promover uma convivência mais digna não podemos nos contentar com o que nós já conseguimos porque nós nunca conseguimos muita coisa na hora de buscar justiça para conviver por isso só nos resta olhar para frente só nos resta encontrar soluções que ainda não foram cogitadas só nos resta ter a certeza de que do jeito que foi feito até hoje é bastante aperfeiçoável é bastante melhorável é bastante digno de resultar da nossa inteligência compartilhada e aí e aí a minha mensagem é libertadora a minha mensagem é emancipadora você não tem por que buscar a verdade fora de você você não tem por que buscar a verdade que se impunha a você como um dogma indiscutível não você soberano saberá junto com todos os demais a encontrar a convivência que seja mais adequada para aquele coletivo específico do qual vocês são sempre os maiores especialistas mas é lógico a angústia te acompanhará e se existe angústia é porque existe liberdade gatos não angustiam porque gatos já tem a vida definida mas vocês livres e soberanos terão a cada segundo a missão de jogar no lixo alternativas de conduta pessoal e coletiva que decidiram não ter e por que razão por que razão essa preocupação porque na medida que vocês definem com clareza para vocês e para o mundo quais são os valores que decidem respeitar vocês permitem a qualquer um saber quem são vocês com clareza na hora que vocês deixam claro para o mundo qual é o orbital moral em que se encontram na hora que vocês deixam claro para o mundo aquilo que vocês não aceitarão mediante nenhum tipo de contraprestação porque isto vocês não fazem a hora que vocês deixarem claro para o mundo qual é o jeito específico e especial que vocês escolheram para intervir no mundo todo mundo saberá com clareza o que esperar de vocês e poderá escolher ou não por isso eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula só a primeira aula é obrigatória para a gente decidir entre nós como é que o curso vai acontecer depois volta se quiser não conte comigo para conferir a tua presença aqui a maioria volta quase todo mundo volta e ainda traz a mãe professor eu voltei para casa e contei para minha mãe sobre a primeira aula minha mãe não acreditou trouxe para ela ver dá para ela entrar deixa eu ver a mãe primeiro o que que o menino queria mostrar para a mãe certamente não é o professor nem os prédios os dois em franca deterioração só tem uma coisa que pode permanecer da primeira para a segunda aula só tem uma coisa verdadeiramente sustentável e não pode ser matéria porque matéria você sabe deteriora mesmo não é o planeta que é sustentável porque as árvores morrem mesmo sustentável são as ideias e as ideias no mundo da vida do homem recebe o nome de valores os valores podem ser mantidos os valores podem ser defendidos e preservados e é a fidelidade ao próprio jeito de ser que permite aos demais a confiança em você terão confiança em você como consequência imediata da fidelidade que é a sua ao teu próprio jeito de ser e eu como professor tenho três valores energia na hora de dar aula como você está vendo exemplos do cotidiano como você está vendo e palavrão como você está vendo esse é o meu banner esse é o meu jeito de ensinar esses são os meus valores quem gosta volta e ainda traz a mãe haverá quem não goste esse esse não aparece não é obrigado ética nas relações cada um conta o que espera e aí se houver alinhamento haverá parceria haverá companheirismo haverá solidariedade haverá harmonia entre valores ética nas relações cada um diz com clareza qual é a sua praia qual é o seu jeito de atuar e é claro o outro aceita se concordar com aqueles princípios que nortearão a vida e a convivência energia exemplos e palavrão às vezes é tentador ser infiel às vezes é tentador ser infiel porque a demanda é heterodoxa a demanda cobra coisas diferentes e você para vender para todo mundo ser o vendedor pitbull ganhar bônus e prêmio bater metas arrebentar a boca do balão você precisa vender para todo mundo e para vender para todo mundo você tem que ser x para quem quer que você seja x e você tem que ser o contrário de x para quem quer que você seja o contrário de x chama ética líquida valores à la carte flexibilidade recomendações do livro o vendedor pitbull o problema é que quando você é assim você acaba vendendo mesmo mas há o risco de você voltar para casa e não se lembrar mais de quem é do teu jeito da tua especificidade daquilo que você decidiu da tua da tua marca da tua diferença específica porque de tanto mentir sobre você você já não se lembra mais de como você era antes de ter se tornado um pitbull e é claro quando você não se lembra mais de quem é como é que você pode esperar que os outros saibam quem você é terá despertado a desconfiança e para continuar vendendo sustentabilidade do negócio terá que enganar um trouxa novo por dia às vezes é melhor deixar claro qual é a tua praia quem gosta volta e ainda traz a mãe quem não gosta não tem por que voltar afinal de contas é preferível deixar claro para todo mundo com clareza mesmo qual é o teu jeito uma senhora da liga das senhoras católicas me ligou professor eu sou sua aluna da terceira idade lá da USP o senhor já me viu eu adoro suas aulas acompanho o senhor há muito tempo o senhor não daria uma palestra para nós eu vou cobrar caro o dinheiro vai todo para as crianças com câncer falei fechou pode marcar só mais uma coisinha eu adoro o seu jeito não é nada pessoal mas tem umas colegas mais idosas do que eu pensei nossa não dá para o senhor dar uma maneirada pega leve como assim dar uma maneirada pega leve na energia nos exemplos no palavrão pega leve não dá não dona porque não tenho por que ir meia boca bola murcha distendido por que ir só metade por que ir menos de mim já que eu vou eu vou eu vou completo não consigo deixar metade em casa eu não consigo eu não consigo me amputar e se a senhora não tem preocupação com a minha identidade pense nos que vão comprar os ingressos o que eles podem esperar de mim ah é todo mundo que adora o senhor vai bombar o senhor vai ver o que eles esperam de mim eu perguntei que o senhor faça o que o senhor sempre faz por acaso eles esperam que eu dê uma maneirada não eles não por que nós vamos traí-los então por que nós vamos traí-los então se as pessoas confiam em mim por que já me assistiram por que já me viram em outros lugares e se me convidaram é pelo que viram e não pelo que não viram por que nós vamos traí-los se são eles que vão ajudar as crianças avisa aí suas amigas higienizadas se quiser ajudar as crianças com câncer vai ter que ser com caralho e tudo eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira mas depois do quinto caralho eu acho que se afeiçoaram porque já pediram outra palestra professor não vai esquecer do caralho difícil esquecer dona difícil deixar os valores em casa e aí você entendeu os valores não são só critérios para você definir como vão conviver os valores são a verdadeira matéria-prima da tua identidade graças a eles você comunica a todo mundo qual é o jeito especial de ser daquele lugar e as pessoas que não conhecem vocês que não tem por que conhecer porque não convivem com vocês essas pessoas confiam que aquele banner e aqueles valores são o teu jeito especial de ser e aí é claro confiarão até que sejam que sejam decepcionadas por alguém que pensando numa vantagem comezinha e imediata coloque por terra e em xeque toda uma construção identitária tão longa penosa e difícil de ser realizada e se você ainda me perguntar por que tanta preocupação com isso com essa ética dos valores com essa necessidade de decidir nós mesmos como vamos viver a cada segundo soberanamente altivamente assumindo o erro eu escolhi e eu errei assumindo isso com coragem tudo isso é pela certeza de que se a vida e a convivência entre nós tem alguma chance de ser feliz ela será do jeito tipicamente humano de ser livre soberano arrependido mas às vezes orgulhoso de ter decidido do jeito que foi feito e a felicidade nesse último minuto que me resta só pode ser um instante de vida um instante de vida que você torce para durar um pouco mais um instante de vida que você não gostaria que acabasse tão cedo um instante de vida que você lamenta quando acaba um instante de vida que você começa a articular para repetir o mais rapidamente possível muito boa parte da vida não é assim infelizmente a gente passa o dia esperando o fim do dia passa a semana esperando o fim de semana passa o mês esperando o quinto dia útil passa o ano esperando as férias e sem perceber a gente está torcendo para a vida acabar rápido a felicidade só pode ser o contrário quando você lamenta o passar de cada instante quando você não se conforma que aquilo já tenha acabado porque estava tão bom e se alguém ainda argumentar mas a vida vai acabar para todo mundo é verdade mas terá vivido muito melhor aquele que não se conformou com o passar de cada segundo do que aquele que simplesmente assistiu passivamente a deterioração do próprio ser por isso eu espero que tenha sido esse o caso que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido que pelo menos por um segundo dez minutos tenham passado e você não tenha se dado conta que pelo menos por um segundo não tenha percebido a aula de filosofia que te esperava logo ao raiar do sol que pelo menos por um segundo tenha pensado em me mostrar na internet para alguém que você ama tenha pensado em trazer o filho a esposa tenha pensado em me abraçar se alguma dessas coisas aconteceu é porque você foi feliz nesse segundo e para nós discípulos do filósofo Cristo ser causa da felicidade de alguém nem que seja por um segundo só é a única meta digna de ser perseguida tomara eu tenha conseguido nessa manhã muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu e até a próxima